E é, obviamente, a minha interlocutora, a doutora Elisabeth Costa Nogueira, que amavelmente fomos trocando e-mails para assegurar esta apresentação do dia de hoje. Gostava também de saudar todos aqueles que estão aqui presentes, obviamente que também todos os oradores que já falaram e que vão falar nesta quarta-feira do Ambiente, que é um tema absolutamente pertinente e atual na vida da humanidade. E por isso gostaria de dizer, para começar, que o tema me fez solicitar algumas ideias que podem parecer interessantes nesta reflexão e discussão sobre a vida das crianças, ainda que estamos agora a comemorar o Dia Mundial do Brincar e também o Dia Mundial da Criança. Vou então tentar apertar aqui a tela. Agora vamos lá ver se conseguimos. Estão a ver a tela? Posso iniciar? Posso? Pode, pode. Ok. Então, o tema, a importância da educação em contato com a natureza, é importante porque as crianças vivem nos dias de hoje uma certa violência invisível quanto aos direitos de serem, de brincarem e serem ativos. Nós nunca tivemos tão bons pais, tão boas escolas, nunca tivemos tão boa democracia, tão boa sociedade, mas estamos hoje a viver outro tipo de problemas. Eu gostaria de abordar esta minha intervenção em quatro eixos. O primeiro, a forma de como as crianças vivem demasiadamente aprisionadas em casa e na escola, vivendo alguns dramas, de facto, na sua existência, na sua vida quotidiana. Por outro lado, também ter aqui uma visão um pouco evolucionista na vida do ser humano, numa perspectiva também ecológica, e não esquecendo que estamos a viver uma passagem vertiginosa para uma sociedade digital. E é nestas quatro eixos de análise que tentarei abordar esta minha comunicação. De facto, nós vivemos numa sociedade exausta, uma sociedade cansada, em fadiga e também no limite. Com esta pandemia, isto agudizou-se ainda mais, numa vida à pressa, muitas vezes com corpos esquecidos e em lugar incerto. E também vivendo esta situação, que não é nova na humanidade, de uma angústia pandémica e com uma pressão muito grande para entrarmos, de facto, em estados depressivos, que era necessário evitar. Para isso é necessário que tenhamos uma infância saudável e natural, e por outro lado, ao mesmo tempo, que tenhamos uma consciência ecológica, uma consciência ambiental, de que necessitamos de um planeta saudável e também sustentável. Portanto, é nestas duas perspectivas que deveríamos abordar este tema. De facto, nós necessitamos a curto prazo de passarmos a ter uma gestão holística, isto é, uma tomada de decisão, um design centrado na sustentabilidade, perspectivando a vida do ser humano na perspectiva de um mundo em grande mudança, mas assegurando padrões naturais de vida, em que tínhamos uma biosfera, pessoas e economias, portanto, saudáveis, baseadas em princípios e também em éticas, centradas numa perspectiva ecológica, em que haja prosperidade, sustentabilidade e também resiliência. De facto, é necessário que tenhamos novos planeamentos de ordenamento do território, de melhores conexões das paisagens naturais com as paisagens, portanto, organizadas, estruturadas, aquilo que é o espaço natural, mas também aquilo que é o espaço urbano, o espaço planificado, o espaço público, e que possamos ter novas ações numa perspectiva de reinventar processos de aprendizagem mais centrados nas pessoas, ativas e também participativas, para que esses contextos possam ser, de facto, mais humanizados. Nós poderíamos partir deste princípio de que deveríamos transformar as cidades e as escolas autocêntricas, dominadas pela predominância dos automóveis, dos espaços de botão e de sintético, por uma obesidade curricular que leva as crianças a ter currículos intensos e extensos e agendas completamente organizadas e estruturadas, para cidades e escolas ecocêntricas, isto é, centradas em aprendizagens, em pessoas ativas e numa perspectiva participativa e também comunitária. Diríamos que o objetivo seria encontrar, de facto, uma organização social e política que pudesse desenvolver a ideia de harmonização de valores humanos e também naturais. É urgente alterar esta paisagem urbana numa perspectiva de sustentabilidade e, portanto, vida ativa. Se olharmos para os resultados do nosso país, Portugal e também ilhas, nós podemos observar que em 38 países estudados, isto é resultado de um estudo, de facto, muito exaustivo, feito por investigadores portugueses e estrangeiros, se verifica que aqui numa nota que é dada, portanto, em 5 níveis, Portugal, de facto, não se encontra numa situação, diríamos, adequada ou, pelo menos, aceitável, visto que o nível de atividade física geral da população é muito baixa. Temos aqui o nível D, portanto, que é um nível muito baixo. Quanto à participação também desportiva, diríamos que ainda que haja uma participação elevada, mas ainda não é suficiente. A participação ativa no lazer é muito baixa, é das mais baixas da Europa. Também o transporte ativo, não é? Da mesma maneira, os comportamentos sedentários atingem valores percentuais muito elevados. As relações entre as famílias e os pais, as crianças, vivem de algum modo prisioneiras do tempo de trabalho dos pais, não é? Tem tempo livre e os pais não têm tempo disponível para estar com os filhos e poderem usufruir do espaço exterior, da natureza e daquilo que é a paisagem, portanto, urbana. Por outro lado, a escola, a escola, de facto, vive desligada da comunidade e também, de algum modo, da família. A comunidade e o ordenamento de territórios têm ainda muitas coisas para aperfeiçoar. Nós estamos numa posição muito frouxa, muito desigual e muito baixa e também, em termos de políticas públicas, há muitas coisas ainda para desenvolver, no sentido de aperfeiçoarmos um conceito do que é um estilo de vida ativo e um novo estilo de vida para o futuro. Nos últimos 40 anos nós assistimos a uma decadência, se quisermos, a um declínio do brincar, do jogo, da atividade física, da mobilidade do corpo, devido a um conjunto de fatores que aumentou, fez aumentar a taxa de obesidade, de excesso de peso, também doenças pulmonares, cardíacas e outras. Mas o que é mais grave foi um aumento muito significativo de desordens mentais, que tem a ver com o aumento da angústia, da ansiedade, da depressão, do déficit de atenção e hiperatividade, do stress e mais grave ainda que isso é, nos últimos tempos, o aumento muito significativo de sentimentos de suicídio da adolescência para a idade adulta. Isto é resultado de uma série de variáveis que têm a ver com a transição epidemiológica, com uma transição demográfica, que nunca foi tão alta como no século XXI, uma transição nutricional e também digital e, de facto, uma diminuição muito considerável do jogo da atividade física. De facto, debatemos-nos também com outro confronto entre duas culturas que convivem entre si, mas que limitam seriamente as perspetivas de qualidade de vida dos seres humanos atuais, principalmente nas sociedades desenvolvidas ou em grande desenvolvimento, e que têm a ver com esta noção, esta sensação de cada um de nós, de que temos que preservar esse contato com o meio natural, viver menos à pressa, viver mais devagar, viver uma existência mais na lógica do silêncio do que no ruído, ter um corpo mais contemplativo e ativo do que um corpo que se sacrifica ao trabalho de uma forma exagerada e, diríamos mesmo, aburdaçada, e, por outro lado, a sedução pelas novas tecnologias, a sedução pelo mundo digital e pelo mundo virtual. Cada um de nós vive este drama, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, é um combate controlado, é uma vida de risco e de incerteza calculada, mas também um jogo de vertigem e de existência. Temos muito pouco tempo para pararmos e refletirmos como é que está a ser a qualidade da nossa vida. E as crianças, principalmente, estão hoje a viver este drama ainda de uma forma mais intensa, entre uma cultura lúdica e motora e, por outro lado, uma cultura digital. Nós temos, de facto, situações em que a cidade deixou de dar condições para que as crianças possam viver e usufruir da rua e também das paisagens naturais. Elas vivem demasiadamente sentadas, quietas e caladas. 47% das crianças dos 3 aos 5 anos já sabem usar smartphones, iPads, televisão, etc., mas não sabem atar os sapatos com 6 anos de idade. Isto é, têm aí uma iliteracia motora muito considerável e há crianças mesmo que não sabem correr, não sabem saltar, não sabem subir às árvores passou a ser uma atividade radical. Vivem o corpo na ponta dos dedos, frente aos ecrãs, com uma explosão enorme de um corpo que ficou inativo, completamente hipnotizado pelas narrativas poderosas, simbólicas que os ecrãs têm, mas, de algum modo, isso tem outros aspectos negativos na nossa evolução e também no nosso bem-estar. E, por isso, há menos tempo de brincar e de atividade física. Mesmo brincar na rua está em vias de extinção. Já não se vêem crianças na cidade, já não se vêem crianças na rua. Elas estão aprisionadas. Os prisioneiros nas prisões têm mais tempo livre para brincar do que as crianças no seu cotidiano. Os prisioneiros têm, em média, duas horas. As crianças, em média, têm uma hora e meia. Uma a uma hora e meia. Veja-se esta situação desesperada em que vivemos. Por isso, é preciso perceber este tempo evolutivo da humanidade e perceber que nós vivemos 5 milhões de anos em contato com o mundo natural, tentando resolver todos os problemas de sobrevivência, de tempestades, de doenças, sempre houve vírus, bactérias, guerras, e sempre fomos capazes de as ultrapassar. E temos 0,01% em vida urbana, em vida da cidade, nesta passagem de uma sociedade pós-industrial para uma sociedade de informação. Portanto, é muito pouco tempo que temos nesta transição, de facto, recente. E este homem laboral que se está a transformar num animal digital está a entrar agora numa nova era, que é a era digital. O futuro é imprevisível, é incerto e é inesperado e nós ainda não conhecemos exatamente como é que ele vai ser. E por isso, a primeira pergunta que se coloca aqui é tentar imaginar como é que estamos a preparar estas crianças e jovens para essa sociedade do futuro que é completamente nova, diferente e também incerta. Esta é uma pergunta base para percebermos a escola, a família, a comunidade e entendermos quais são as estratégias mais adequadas para o fazermos. Eu diria que, para além da pandemia, nós temos uma segunda pandemia que está a instalar-se no corpo humano e que tem a ver o tempo de inatividade, esta postura que já tinha grandes problemas evolutivos do ponto de vista de doenças de coluna, etc., que são conhecidas em todo o mundo, mas agora com este convite, de facto, absolutamente infalível dos ecrãs, portanto, deste mundo digital, nós estamos a debilitar a nossa postura e a nossa relação com o mundo no que respeita ao equilíbrio, à gravidade e temo que isto seja uma verdadeira hecatombe de um ponto de vista anatómico, muscular, orgânico, mental, emocional e social. Basta que façamos um pequeno exercício de verificarmos quantas horas por dia que estamos sentados para perceber qual é o efeito que isto pode ter ao nível do nosso corpo. O nosso corpo veio ao mundo, não foi para estar sentado, não foi para estar no sofá, foi para ser autónomo, para ter, obviamente, mobilidade, para ter autonomia e para desfrutar, de facto, o meio ambiente que ocorre. Num estudo que fizemos há uns anos atrás, em 2015, internacional, em 16 países, sobre o índice de mobilidade das crianças em Portugal, nós verificamos que temos uma posição muito perigosa e muito catastrófica. Ficámos em 14º lugar ao lado de Itália, abaixo, aliás, acima da África do Sul, mas muito abaixo de outros países, que têm climas muito mais austeros, como é o caso da Finlândia, da Alemanha, da Noruega, da Suécia, do Japão, da Dinamarca, etc., que são países em que as crianças passam 4 a 5 horas do seu tempo diário lá fora, e que têm autonomia e, portanto, autorizações para atravessar as ruas, as estradas principais, sozinhas, ir sozinha a outros locais que não à escola, ir sozinha e voltar da escola, sair depois de escurecer, andar sozinha em transportes públicos, andar sozinha de bicicleta em estradas principais, caminhar, etc. Enquanto que nos países da Norte da Europa, como veem aqui no ranking, crianças a partir dos 6, 7 anos de idade já têm esta autonomia, nós em Portugal, só por volta dos 14, 15 anos, é que conseguimos ter esta possibilidade de as nossas crianças poderem ser autónomas. Autónomas, andar na rua, autónomas a ir para a escola, voltar, conhecer o território da cidade, etc. Significa, portanto, que temos a viver um momento de grande iliteracia lúdica e motora, em que cada vez mais as crianças despendem menos energia, têm menos intensidade de esforço, têm uma deficiente colocação do seu corpo de um ponto de vista de equilíbrio e postura, uma pau-pérrima coordenação motora, estas competências motoras têm vindo a decair progressivamente, por outro lado, uma má percepção espacial e temporal, quando brincam, há aquelas brincadeiras que são normais, como o agarro e foge, as escondidas, os polícias e ladrões, as brincadeiras que nós fazemos na nossa infância, elas hoje batem com a cabeça umas nas outras, porque não têm capacidade de discriminação espacial e temporal. Para além disso, são crianças que têm hoje menos autoestima e menos autoconfiança, confrontam-se pouco com o risco, têm pouco contato físico e social, ter amigos na rua está em vias de desaparecimento, a criança dificilmente encontra amigos quando está aí à rua, também o nível de natalidade diminuiu consideravelmente em Portugal, e por outro lado, isto tem muitas repercussões ao nível mental, nas tomadas de decisão e também de prazer em tomar decisões e viver. Isto é resultado de seis variáveis, basicamente um aumento muito significativo e Portugal está entre os países que têm a taxa de sedentarismo mais elevada da Europa, como uma grande inatividade física, uma sociedade que, por diversas razões, que não tenho aqui tempo a explicar, é adversa ao risco, as crianças, de facto, têm pouca autorização para se confrontarem, se superarem, porque quando o corpo está em movimento há sempre um não, há sempre uma voz proibitiva que a impede de fazer experiências, por outro lado, uma diminuição considerável da autonomia e de mobilidade, uma superprotecção patológica dos adultos, quer pais, quer professores, quer auxiliares, etc., que impedem as crianças de fazer as suas experiências de forma livre, no meio da natureza, colocaram-se representações mentais de medo, em que quando uma criança está com o seu corpo ativo e em confronto, existe logo, de facto, uma atitude negativa em relação a esse instinto natural, que é o corpo poder descobrir coisas fundamentais na sua infância. Por outro lado, temos aqui uma outra variável importantíssima, que é o déficit de contato com a natureza. Ele tem vindo a diminuir. Houve uma... com a passagem da sociedade pós-industrial para uma sociedade de informação, o que houve foi uma desconexão entre paisagens e espaços naturais, com um urbanismo, de facto, caótico, pouco planificado e pouco ordenado, e isso limitou muito a possibilidade dos seres humanos se poderem mobilizar e poderem ter, de facto, autonomia nos contextos de vida onde vivem, seja nas cidades, nas aldeias ou nas vilas, e principalmente uma decadência enorme no contato com o meio natural. Obviamente que essas políticas públicas e urbanas também não são adequadas, porque não são amigas das crianças, as cidades não estão feitas para as crianças, e, obviamente, que isto em conjunto coloca uma situação complexa. Mas nem tudo é mau. Nós, ao fim da nossa carreira, tivemos necessidade agora de publicar este livro, Libertem as Crianças, a Urgência de Brincar e Ser Ativo, exatamente para denunciar esta violência que chamei invisível no princípio da minha comunicação, que é a falta de tempo livre para brincar livre e ser ativo, o conjunto de barreiras arquitetónicas e outras mentais e também emocionais que existem ao redor das crianças, uma verdadeira decadência, uma falta de confronto com risco e uma reduzida atividade física e lúdica, uma escola que está ultrapassada no tempo e que tem espaços de jogo exteriores muito desoladores, eu diria mesmo paupérrimos, ainda não se pensou, de facto, numa estratégia de melhoramento desses espaços exteriores das escolas, uma falta de conexão com a natureza, como já disse, falta de autonomia e participação, e esta ideia de que necessitamos, a curto prazo, reorientar as nossas políticas no sentido de termos cidades, famílias e escolas ativas. Nós podemos dizer que só há cérebros ativos se houver corpos ativos, ou melhor, corpos ativos não cérebros ativos. Nós somos o único animal que se consegue pôr de pé, somos o único animal que consegue ter três cérebros, é o único animal que consegue ter testa, por isso é que contesta, tem essa capacidade de lidar com a abstração, temos um córtex cerebral que é responsável por esta inteligência e consciência única, e de facto não podemos agora estar numa perspectiva de desequilíbrio e de decadência como seres humanos em relação à inteligência que nos rodeia, que é uma inteligência da natureza do planeta, não é? De facto, nós temos tratado mal esse planeta e temos que fazer uma reconciliação e de algum modo também uma regeneração destas relações entre o ser humano e o ambiente que nos rodeia. As crianças, por princípio, são espacialistas, desde muito cedo querem descobrir o que as envolve. Elas são especialistas do espaço e por isso brincam, descobrem, exploram. Brincar não é uma pressão seletiva, antropologicamente falando, é uma pressão seletiva também biológica. Brincar é, no fundo, treinar para o indesperado em situações motoras, cognitivas e sociais. Portanto, brincar é uma ferramenta poderosa, não é? nas primeiras idades e esta é a razão porque a criança deve brincar na escola, nem em casa e também na comunidade. Deveria de existir oportunidades de tempo e de espaço para que elas pudessem descobrir o seu próprio corpo e, por outro lado, o envolvimento que as rodeia. Na Declaração Internacional dos Direitos da Criança, que foi definida em 20 de novembro de 1959 pelas Nações Unidas e depois em 89 pela adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os direitos da criança, Portugal adriu como Estado Membro há 31 anos e eu destaco, entre muitos direitos, destaco dois direitos fundamentais. O direito a brincar, o direito ao lazer, ao tempo livre, ao jogo, ao brincar livre, mas também o artigo 12º, que é o direito à participação. Isto é, as crianças e os jovens têm direito a exprimir livremente as suas motivações intrínsecas as suas opiniões de acordo com a sua maturidade, com o sexo, a crença, a situação geográfica, cultura, etc. E, de algum modo, estes direitos não estão a ser respeitados pelos motivos que já indiquei. Brincar e ser ativo é fundamental porque desenvolve capacidade adaptativa, capacidade de sobrevivência, confronto com a adversidade, regulação emocional, autoconfiança, relação social, competências motoras e também competências cognitivas. têm todas as vantagens e, por isso, é necessário que possamos dar oportunidades para que estas crianças vivem o meio natural. O risco não é só físico, o risco é mental, também é emocional e também é social. É preciso dizer que será necessário que as crianças vivam situações inabituais para resolver problemas, para terem capacidade de resolver problemas complexos, também de trabalhar em grupo, de saberem comunicar. Isto é, um conjunto de soft skills que são essenciais no seu desenvolvimento e, acima de tudo, na sua capacidade adaptativa e na sua capacidade criativa. Por isso, as crianças necessitam de viver limites, de ter possibilidade de se confrontarem com limites físicos e simbólicos, aquilo que nós designamos por fenómenos ordálicos, é um fenómeno essencialmente antropológico, de se confrontarem com riscos extremos para darem sentido à existência e à vida. Aquilo que nós designamos por paixões do risco. A natureza dá-nos essa oportunidade de nos confrontarmos, de facto, com esses riscos que são absolutamente essenciais no nosso desenvolvimento. E, por isso, as crianças têm que trepar montanhas, têm que subir aos montes, é preciso apenas um quisp e umas galochas e podem andar à chuva, podem andar em temperaturas negativas. Isto é uma imagem dos países nórdicos em que as crianças passam uma grande parte do tempo escolar lá fora, no exterior, e não apenas dentro da sala de aula, quietos, sentados e calados. Quero dizer que esta é uma necessidade urgente que temos para acabar com esta melancolia, com esta tristeza com que as crianças são completamente transportadas para a escola, sentadas em casa, sentadas no carro, sentadas na escola, sentadas em todo lugar, e ainda por cima num modelo tradicional de escola, em que todos aprendem na mesma hora, no mesmo lugar, da mesma maneira, as mesmas coisas, e, obviamente, nesta visão paradoxal de que os pais que querem tudo bom para os filhos, mas andam com eles agarrados pela mão e querem que eles sejam génios. Isto é incompatível e isto não tem sentido, não só considerando a nossa história, como também aquilo que é desejável, portanto, para o futuro. necessitamos de ter, de facto, espaços escolares mais ousados, mais amigos do ambiente, mais desafiadores e com um design mais apropriado. Por isso, é necessário escolas mais amigas do ambiente, mais ecológicas, onde se possa aprender em conjunto com a natureza. Isto já são experiências que se estão a fazer em Portugal, não é preciso ir para a Finlândia. Já temos boas experiências em Portugal, também com, de facto, uma arquitetura que seja adequada numa dimensão de amigas do ambiente e não apenas de betão ou de arquiteturas demasiadamente ousadas, mas que não estão de acordo com esta visão, portanto, ecológica, não é? E é preciso dizer que as aprendizagens na escola não se fazem apenas numa visão tradicional, isto é, nós temos que acabar com esta visão cartesiana de uma aprendizagem que entra o cérebro mas não entra o corpo na escola, não é? Na escola entra o corpo todo e o corpo não fica à porta e o cérebro entra. Quer dizer que, da mesma maneira como a escola não é só a sala de aula, também é o espaço que está fora dela. E por isso, o aprender significa vincular, brincar é vincular, é ter empatia. E por isso, temos que criar uma cultura de sentimentos e de emoções na vida escolar em que cada criança é uma criança e que se desenvolve ao seu ritmo, com sentimentos, com emoções, mas também com decisões. E essas decisões não são meramente racionais. Significa que temos que reinventar um novo processo de ensino-aprendizagem que para, no sentido de dar tempo ao tempo da criança e decisões que tenham em conta as emoções, os sentimentos e o contexto cultural onde vive. Viver nos Açores não é a mesma coisa que viver em Lisboa ou viver no continente. São paisagens completamente diferentes, são ambientes completamente distintos, com culturas muito próprias e por isso a escola tem que também captar essas diferenças e essas assimetrias portanto que existem e estar de acordo com as suas características culturais. Por isso é necessário definir um novo modelo de educação em que haja conhecimentos de cidadania global, desenvolvimento de capacidades de intuição e de criatividade, de competências interpessoais, de uma alta aprendizagem personalizada, de uma aprendizagem acessível mas também inclusiva, aprendizagens colaborativas e centradas em problemas e que sejam possíveis de que a criança tenha uma atitude mental de aprendizagem ao longo da vida e não apenas para aprender, para responder a testes ou para responder a rankings. Significa que temos que reorganizar essa visão e essa perspectiva do que é o funcionamento da escola valorizando as artes, desvalorizando também a cultura na perspetiva de abandonarmos essa visão tradicional imposta de cima para baixo, top down, e haver uma visão mais participativa, ouvir as crianças do que elas querem e gostam de aprender. Para isso é necessário colocar hoje a escola num outro patamar de ser possível não aprender apenas na sala de aula, mas explorar e investigar os problemas ao ar livre e na natureza através do corpo em movimento. Uma criança não aprende se tiver com o corpo inactivo. A criança aprende se tiver com o corpo ativo e a explorar e investigar os próprios fenómenos que quer assimilar. Por isso temos que dar os instrumentos para as crianças de elas poderem ser pequenos exploradores, pequenos pesquisadores, de andarem a estudar as características da natureza que as envolve, estudar os insetos, estudar, elas gostam muito de fazer buracos na terra, de procurar compreender o clima, de poder fazer todas as aprendizagens fora das salas de aula. E com esta pandemia eu posso dizer que a melhor estratégia para aprender é lá fora. Isto é, é fugir de facto de espaços fechados, fechados em quatro paredes, escolas com muros, escolas com cercas, escolas prisões, portanto temos que derrubar esse conceito de escola e abri-la à comunidade, porque só assim é possível de facto criarmos uma escola nova. Por isso é necessário formar pequenos pesquisadores com ambientes que sejam interessantes, que sejam desafiadores, em que seja possível ir à busca dessa força do inconsciente, individual e coletivo, de despertar desejos ancestrais, de luta, de perseguição, também de socialização, de procurar a nossa capacidade de superação, de compreender a complexidade do corpo e da natureza, de ter curiosidade em aprender, ter fome de conhecimento, no sentido de explorar e também de descobrir os fenómenos e não apenas apreendê-los de uma forma completamente com estereótipos rígidos, mas sim com uma plasticidade em termos de aprendizagem, na procura sempre de que estar na escola a aprender é ganhar autonomia e ganhar participação, conhecer-se e dar-se a conhecer, libertar-se dos medos, espantar os medos, crenças e topofobias, ainda mais com esta pandemia, de busca de prazer. Andar na escola não tem que ser um sacrifício, andar na escola não tem que ser uma obrigatoriedade em aprender, mas sim em descobrir o conhecimento, dar sentido à vida e à existência, porque se procura conhecer os fenómenos complexos, quer em termos do mundo natural, mas também de um contexto virtual, para ter mais saúde física e saúde mental. Diríamos que em março de 2020 eu na comunicação social avancei com esta ideia, é tempo de decretar o estado de emergência das crianças brincarem o ar livre de forma livre. A ideia era exatamente como aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola e com a tuberculose, a solução foi vir para o exterior, porque a natureza é um mundo de novas oportunidades e aqui se pode desenvolver muito a literacia lúdica e também a literacia motora. Nós temos que acabar com esta dictomia entre sala de aula e recreio, desde a creche até à universidade, quer dizer, esta ideia de sala de aula e espaço exterior, intervalos escolares, isto é uma coisa que não tem pés na cabeça, não tem sentido. Nós devemos falar entre circular, entre espaços interiores e exteriores e aprender em todos eles. e os professores terem a missão de criar contextos desafiantes e dando ferramentas e instrumentos para que as crianças possam aprender quando estão a brincar, quer em jogo simbólico, jogo social ou jogo de atividade física. Diríamos ter que criar um novo design de espaço de jogo exterior nas escolas. Se eu for dar uma volta às escolas nas ilhas como os dos Açores ou da Madeira ou mesmo no continente, eu verifico que a maior parte dos espaços exteriores das escolas são terras de ninguém, são completamente espaços desoladores. Retirou-se tudo o que era interessante para as crianças, os paus, as pedras, as árvores, a vegetação, as hortas, tirou-se tudo, criou-se betão e criou-se espaço sintético para uma certa conformidade adulta das crianças não estarem em perigos ou estarem seguras. Esse é um disparate conceptual porque as crianças têm necessidade de se confrontar. Não há risco zero. As crianças saudáveis são aquelas que têm os joelhos esfolados e hoje quando olhamos para as crianças elas têm os joelhos todos limpos, o que significa que é uma tragédia. Quer dizer que o corpo tem que se confrontar e para se pôr de pé teve que cair muita vez e por isso é necessário ter aqui uma concepção do que é um corpo que se desenvolve numa situação de incerteza e também sempre em confronto com o risco que não é só físico, é mental, é social, é cognitivo. E por isso devemos ter espaços de jogo e recreio amigos da criança como coisas simples, não é preciso equipamentos muito sofisticados, é preciso apenas as coisas simples da natureza porque elas se tiverem esses elementos vivem felizes, mesmo sujas. É preciso que as crianças possam sujar, andar à chuva porque isso é bom para o seu desenvolvimento e por isso aprendem imensas coisas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Por isso eu decretaria que é urgente nesta perspectiva que falei no início de uma visão sustentável e também naturalista de que é necessário humanizar e naturalizar os espaços escolares e também os espaços públicos como é óbvio e acabar com estes espaços sintéticos e também de betal. Porque nós sabemos pela evidência científica que o contato com a natureza tem todas as vantagens. Em primeiro lugar porque aumenta a atividade física e a atividade do brincar, melhora a capacidade atencional, implementa a função executiva e a autorregulação, desenvolve as habilidades cognitivas, reduz os sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, suporta uma coordenação motora global e fina muito mais desenvolvida, reduz doenças, sabemos isso, estimula a riqueza do brincar em diversas dimensões e também discuta do próprio corpo, não é só de movimento, mas também discuta, de contemplação da natureza. Era importante que as crianças percebessem o silêncio, percebessem aquilo que a natureza nos dá, reduz o stress, que é uma das maiores pandemias deste século, a vida em stress, a vida é à pressa, não é? Produz crianças mais inteligentes, mais saudáveis e mais felizes e também adultos mais responsáveis e protetores do meio ambiente. Eu diria que a escola, a educação, nesta perspectiva naturalista e ecológica, deveria seguir um caminho de perspectivar uma consciência ambiental, uma educação ambiental, não é? É urgente que se fale numa educação ambiental nas escolas, nas famílias e também na comunidade. Nós temos que fazer um pacto de sustentabilidade entre a família, a escola e a comunidade. as coisas não podem viver separadas, não podem viver por gavetas. Já é tempo de acabarmos com essa visão completamente, diríamos, egocêntrica e passarmos a ter uma governança coletiva, termos um espírito comunitário, não é? De começarmos a trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, de resolvermos problemas comunitários, escolares, produtivos, económicos, mas culturais, mas numa perspectiva participativa e de uma provisão integrada. E também sabemos que o contato com a natureza reduz o risco de miopia, isso está bem documentado, como também sabemos que aumenta as células T, a vitamina D, que são fundamentais para ter mais resiliência e imunidade a esta pandemia. Diríamos também que as neurociências demonstraram claramente que esta relação com o ambiente natural desenvolve a estrutura química e função do cérebro, não é? Portanto, esse contato desapareceu progressivamente do meio escolar, essa consciência da diversidade ambiental é absolutamente fundamental para a estabilidade e para o desenvolvimento não só motor, mas também cognitivo, perceptivo, sensorial e também obviamente moral e emocional da criança e do jovem. Nós sabemos que brincar e ser ativo nos espaços interiores e exteriores das escolas, como também nos espaços públicos, desenvolve o cérebro e permite ter mais sucesso escolar, mais sucesso académico. Sabemos também que, e já o disse, os espaços exteriores das escolas deveriam fazer parte do projeto pedagógico, deveriam fazer formação de professores, fazer formação de pais, fazer formação parental, no sentido de lhes dizer que o espaço lá fora é tão importante como o espaço na sala de aula, para ter a oportunidade de vivenciar em aprendizagens, tornando-se, de facto, pequenos exploradores, pesquisadores, cientistas e artistas. Eu andei um pouco por todo o mundo a visitar as escolas em todos os continentes e, de facto, observo experiências absolutamente fascinantes, ainda que a escola não são apenas quatro paredes, a escola é mais que isso, a escola é um ambiente confortável, um ambiente verde, um ambiente onde se pode aprender imensas coisas que são necessárias para a vida, em que a qualidade do envolvimento é igual à qualidade experiencial, não é? Onde se entra e não há muros, não há cercas, não há avedações, existem apenas coisas para descobrir e, por isso, há uma riqueza ambiental à entrada no espaço da própria escola e, quando é necessário, vai-se buscar o conhecimento às novas tecnologias, não digitalizar a escola, mas, acima de tudo, utilizar as ferramentas digitais como ferramentas de apoio, não é? Essa é uma grande discussão que estamos a ter atualmente do que é que deve ser a escola. Claro que a escola não deve ignorar, de facto, a influência que vai ter a inteligência artificial, a robótica e todas as outras ciências parcelares, mas não podemos eliminar esta nossa descendência, este ADN que tem a ver com o ambiente que nos rodeia. Por isso, deveríamos ter territórios de experiências de desenvolvimento com diferentes configurações naturais, ter a possibilidade de desenvolver a curiosidade para se prepararmos estas crianças para o futuro, com experiências diversas que são colocadas num ambiente escolar, com uma diversidade de elementos naturais e, acima de tudo, com contrastes que permitam as crianças ter também uma riqueza de percepção visual que alimenta esse cérebro com uma visão mais artística, cultural e também de perícia corporal, de termos um contato com aquilo que é a aprendizagem que se pode fazer com aquilo que a natureza nos ensina, as hortas, fazer escolas verdes. Esta é a escola onde eu trabalho há 48 anos e, de facto, as crianças são muito felizes lá fora porque têm todos os elementos naturais e simples para poderem fazer as aprendizagens básicas de um ponto de vista motor, de um ponto de vista lúdico, de um ponto de vista social, também emocional, mas também as aprendizagens. Lógico, a matemáticas, linguísticas, artísticas, tudo se pode fazer no meio exterior, no meio da natureza, em contato com o espaço natural. E eu diria que um espaço adequado, um espaço com possibilidades de aprendizagem, tem que ter sempre cinco parâmetros. Um valor de bem-estar, o que o espaço convida a sentir e a fazer. Um valor lúdico, o espaço tem que ter valor lúdico, que convida a fazer, pensar e imaginar. um valor de uso significa o espaço permite a motivação e a frequência da sua atualização. Basta ver, por exemplo, os espaços públicos para crianças, chamados parques infantis, que são completamente formatados, iguais e idênticos de norte a sul do país, julgo que nas ilhas também é assim, em que muitas vezes as crianças ao fim de dez minutos estão a brincar com os arbustos, com as pedras e com a terra, em vez de estar a escorregar no baloço ou a escorregar no escorrega, a andar de baloço. Que isso é um modelo do século passado que já não tem nenhum sentido. Mas também tem que ter um valor de aprendizagem, isto é, o espaço que possibilita descobrir, explorar e aprender. Um espaço que tenha valor de risco, isto é, que permita o desafio motor, emocional, mental e social. Só assim as crianças podem ser felizes e poderem aprender. Se não, são crianças amorfas, são crianças muito quietas, são crianças ou também hiperativas, porque as crianças hiperativas são aquelas que, por dizer, essas relações não são ativas, não é? Por isso é que elas são hiperativas, não é? Ou então, muito quietinhas, porque de facto estão desmotivadas, não têm tédio nem frustração, porque vivemos uma sociedade em que tudo é dado e tudo é pronto na hora, não é? E isso é a pior coisa que se pode fazer em termos de educação. As crianças têm que ter desafios, têm que ter capacidade adaptativa, têm que ter capacidade criativa. E por isso, criar canteiros e caminhos, natureza no meio escolar, não é? De elementos soltos, chamados luzes para artes, onde as crianças tenham muitas oportunidades de mudar o espaço, de brincar e de elaborar projetos, não é? Com obstáculos de ter espaços secretos, etc. Serão as próprias obreiras do próprio espaço natural, com todos esses elementos que a natureza nos dá. Por exemplo, as ilhas são imensamente ricas em madeira, em vegetação, em paisagens interessantíssimas. Portanto, não há dificuldade em encontrar estes elementos para colocar, portanto, no meio escolar. Com caixas de areia, com taludes, com escorregas, com pontos, com pontos de água. A água é um elemento essencial no meio escolar, onde elas podem fazer imensas brincadeiras e ter imensas aprendizagens individualmente ou em grupo. Também passadiços e anfiteatros em madeira, obviamente, para trabalhos de grupo, para socialização, etc. Jogos de paredes, corregas, relevados, caixas de areia. Quando não houver oportunidades em certo tipo de escolas, porque o botão ou o alcatrão ou o sintético não pode ser retirado, então que se desenhe no chão, que se façam propostas desenhadas no chão, até com jogos tradicionais. Por exemplo, as ilhas estão muito ricas em jogos tradicionais. Basta ver a investigação que tem sido feita com algumas colegas, colegas não, no estado dos Açores, onde se tem feito um trabalho interessantíssimo sobre jogos tradicionais. Não é? Como outros elementos colocados na parede, colocados no espaço escolar, desenhando propostas diversas no chão, com elementos também naturais, ou musicais, artísticos, portanto, uma diversidade de propostas de ambientes, mas que as coisas possam ser atuantes. Não é? E muito contato com a natureza. Não é? Muito contato com o espaço natural. Porque isso é fundamental para se ter controle emocional, para se ter capacidade de reflexão, capacidade de interiorização, resolução de problemas, ter capacidade de saber pensar. Saber pensar faz-se na conexão direta com a natureza. Não é? Isto são projetos que estamos a fazer em Portugal, em Portugal continental, sobre projetos para escolas, em que os projetos são participados. Não é? Quer pelas crianças, pelos pais, pelos educadores, pelos auxiliares, por toda a comunidade educativa, e com uma grande participação autárquica, com uma grande participação do poder local. Quer dizer que se convida as juntas de freguesia e as câmaras municipais para, conjuntamente com os agrupamentos escolares, com os diretores das escolas, fazer projetos de requalificação desses espaços exteriores das escolas, no sentido de eles poderem ser mais naturais e mais humanizados. Não tenho tempo para desenvolver esta questão. Mas, obviamente, que isso só é possível se tivermos a possibilidade de cidades amigas das crianças, onde seja possível a participação. A participação das crianças é absolutamente fundamental no processo do seu desenvolvimento e no processo educativo. E algumas perguntas podem ser colocadas. que medidas poderão existir no sentido da maior mobilidade independente das crianças nas cidades? Qual o papel que as autarquias podem ter na promoção de cidades mais amigas das crianças e de escolas mais amigas? Como podemos estimular as famílias a usufruir mais os espaços públicos? De que modo podemos melhorar a relação das escolas com o meio em que estão inseridos? Em que contextos e de que forma podemos estimular a participação das crianças no planeamento urbano? Em que medida a arquitetura e o planeamento urbano podem contribuir para as cidades mais amigas das crianças, recuperando paisagens naturais? Como podemos tornar as cidades mais justas e inclusivas, tendo em conta a classe, o género, a etnia, a idade, a condição física? De que forma podemos construir uma rede de projetos, experiências e iniciativas sobre a relação da criança com a cidade? Eu gostava, em seguida, de vos passar o Parque dos Bravos que existe aí na Ilha Terceira, não é? Que foi um projeto feito pela Direção Regional de Educação Física e Desporto dos nossos colegas que trabalham aí. Também foi feito um parque em São Miguel e estão a desenvolver-se neste momento projetos para se fazer também em outras cidades das ilhas. Este projeto é absolutamente fascinante porque reparem que é um espaço público, natural, onde pode ser acessível a toda a gente, fica no espaço desportivo, no Parque Desportivo da cidade, onde as escolas podem, de facto, regularmente frequentar. Como podem ver, visualmente, é tudo feito em madeira da região, não é? Em que os elementos, cordas, pneus, os pneus foram recrutados na sata e as cordas foram na marinha. portanto, foi tudo feito com materiais locais e com desafios interessantíssimos, portanto, para as crianças. Reparem que não há aqui um material artificializado e é um espaço onde as crianças adoram ir com os pais, com os professores e poderem fazer as suas aventuras, as suas aprendizagens, poderem socializar-se, confrontarem-se com o risco, terem um contato muito grande com este espaço natural absolutamente fantástico, não é? E não há nenhuma criança que depois de estar ali uma hora ou duas não fique, de facto, com uma grande satisfação e um grande prazer sobre a vivência que teve, de facto, neste espaço público. Reparem que este é o modelo que eu defendo para espaços ao ar livre, para espaços públicos enquadrados no espaço da paisagem natural, não é? E que são, obviamente, convidativos para toda a população poder participar e para poder frequentar. Segundo informações que tenho dos meus colegas, tem tido muito êxito e, acima de tudo, muita frequência de uso. E, portanto, este poderá ser um modelo que aqui no continente não poderia ser possível porque a azai não permitia, mas que na região autónoma dos Açores é possível porque tem outro enquadramento legal, tem outro enquadramento legislativo no que diz respeito ao espaço ao ar livre, não é? Vejam as propostas que são absolutamente interessantes. As crianças podem viver estas experiências de risco em segurança porque só há segurança se existir risco, só há risco se existir segurança. As crianças sabem exatamente calcular o que é o risco real e o que é o risco suposto. Elas sabem a partir dos 3, 4 anos já conseguem ter uma ideia clara sobre isso e, portanto, fazem aqui aprendizagens absolutamente fascinantes. O parque está muito bem concebido, muito bem elaborado com estes elementos naturais, com esta madeira típica da região que eu agora não me recordo o nome e é também um lugar para se poder estar, para se poder fazer um piquenique, para se poder levar a família e poder passar uma tarde, uma manhã agradável e poder desfrutar da natureza. Diria que é talvez um dos espaços em Portugal continental que eu mais adoro e mais bem estruturado, mais bem conseguido, com os elementos mais importantíssimos no que diz respeito às competências motoras, às competências sociais. Elisabetta, vou já acabar. Reparem, há pequenos pormenores que vale a pena reter neste espaço. Vejam inclusivamente como existem mesas para as pessoas poderem conversar, poderem estar, inclusivamente esta visão ecológica como o lixo é tratado, não é? E também as tarefas que são interessantíssimas, reparem, uma coisa muito bonita, muito interessante, não é? De educação ambiental de algum modo, não é? As crianças poderem ter referências básicas, fundamentais do que é essa consciência e essa educação para o ambiente saudável. Parques dos Bravos, os meus parabéns por esta iniciativa do Serviço de Desporto da Torceira e para as crianças se poderem divertir, portanto, em segurança. E, portanto, para terminar, eu gostava só de dizer que é necessário, nesta perspectiva que estamos a falar, de ter uma aprendizagem natural para todas as crianças, independentemente das suas diferenças, não é? e um brincar para todos, não é? Para isso é necessário conservar as paisagens, preservar os espaços privilegiados para as crianças, tornar as ruas habitáveis, consideração pela vida selvagem dos centros urbanos, parques urbanos adequados e acesso à diversidade. Necessitamos, de facto, depois desta pandemia tivemos mais consciência de mudar a escola para um novo paradigma, tornar as ruas e as cidades mais verdes, maior participação urbana e urbanística, ultrapassar o déficit de contato com a natureza, mais mobilidade e interação social, mais tempo livre em casa, na escola e na comunidade, o aumento da literacia motora, lúdica e digital e também uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Para isso necessitamos de uma estratégia ecológica para a atividade lúdica, física, desportiva, escolar, se quiserem, para uma vida ativa na escola, na família e na comunidade, criando uma rede integral para ultrapassar esta crise global e sistémica, ter um espírito de comunidade e uma governança participativa para criar estilos de vida ativos, autonomia e vivência do território, participação em relações humanas, atividades formais e informais. Nós sabemos que economias saudáveis dependem de pessoas e ambientes saudáveis. Um território urbano mais a natureza para a sustentabilidade, que permita inovação, superação e participação, que permita desenvolver capacidade adaptativa e criativa, que sejamos amigos da natureza, ganhemos novamente essa consciência de uma aprendizagem múltipla, crítica, relações sociais consistentes e também uma regulação emocional e uma resiliência. Ter escolas e cidades ativas para permitir mais qualidade de vida. Ter uma mobilidade como um conceito-chave de cidades ativas, não é? Onde se faça uma maior harmonização entre o tempo na escola, o tempo no trabalho e o tempo disponível para os pais terem mais tempo para as crianças brincarem, não é? De ter também cidades ativas no sentido de um envolvimento para uma vida mais saudável em que haja espaço junto às habitações, ruas para brincar e para jogar, devolver a rua às crianças, praças e passeios ativos, espaços verdes de qualidade, espaços escolares humanizados e restrição à mobilidade do automóvel. Fechar ruas ao trânsito. São possibilidades que temos de fazer projetos e programas comunitários participados para que seja possível ultrapassar essas barreiras sociais e políticas, esse estresse em que vivemos, essa gestão do tempo demasiadamente engolindo a nossa vida, uma harmonização de políticas públicas para que haja mais qualidade de vida, mais desenvolvimento humano, mais qualidade no sentido de ultrapassar estas barreiras arquitetónicas, ter um planeamento urbano mais ativo, mais participado, um espaço físico com autonomia, mobilidade e vida ativa. Eu diria que, para terminar, que necessitávamos de crianças e jovens mais salvagens, entre ásperas, não é? Mais naturalistas em contextos desafiantes e também mais naturais. Precisávamos para que de crianças mais ousadas, que tivessem menos proibição de se moverem de forma livre, para termos uma cidade que seja um playground, com um planeamento urbano capaz, com mais independência de mobilidade, com mais participação infantil, mais políticas públicas, onde haja mais jogo, mais brincadeira, mais autonomia, mais mobilidade, mais partilha, mais solidariedade e mais democracia. Basicamente, era isto que eu gostava de vos dizer e agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Penso que estamos todos inspirantes a fazer um bocadinho diferente dentro daquilo que cada um de nós conseguir. Gostava apenas de deixar aqui o reto que aqui, junto ao Parque Escolar da Praia da Vitória, temos o nosso Polo da Praia, que é um ecossistema restaurado e que talvez não estimule tanto a motricidade como o Parque dos Bravos, mas estimula também muito o contato com a natureza, com a natureza em estado selvagem, com a questão da observação de aves, do contato com as plantas e com os cheiros no jardim dos oromas e por aí a fora. Dizer que é uma alternativa mais contemplativa, digamos assim, mas também um espaço que se pretende que seja instituído como um laboratório natural de apoio às próprias escolas e ao Parque Escolar que se desenvolve ali naquela área. Eu agora deixava-me Eu diria, Elisabete, que eu já lá estive, eu já lá estive, ah, não, peço desculpa, não me está a ouvir? Não. mas o meu som não está desativado. Já sou impossível. Eu vou desligar o meu só para não fazer feedback porque eu deixo de ouvir. Estava a dizer à Elisabete que eu conheço esse espaço, é absolutamente fascinante e eu acho que todas as cidades deveriam ter uma espécie de ateliês, não é? Laboratórios, como lhe chamou e bem, de observação para que, como disse na minha comunicação, as crianças pudessem sair das escolas, ir para a comunidade buscar conhecimento e poder observar essa diversidade ambiental estudando-a, estudando-a. E depois ir aos computadores buscar conhecimento para fazer taxonomias e para estudar de uma forma multidisciplinar, não é? Da mesma maneira como podemos ter esses pontos de observação da natureza, também poderíamos ter contato com artesãos, poderíamos ter outros ateliês ligados com o património cultural, com o património artístico, isto é, uma escola que se expande para a comunidade, uma escola que vai buscar conhecimentos lá fora e não apenas estar todo o dia, todo o mês, todo o ano, sentados dentro da sala de aula com todas as restrições que nós conhecemos. Eu acho que o Arquipélago dos Açores tem por si só uma vantagem fantástica que é a sua beleza natural. mas por outro lado deve fazer agora um esforço de ter um sistema educativo que seja capaz de ter a coragem de sair lá para fora e ir aprender lá fora. É agora o que falta fazer. E eu direi que é mais fácil fazer no Arquipélago dos Açores do que fazer em Portugal Continental, porque aqui existem muito mais restrições mentais e existem muito mais restrições e barreiras físicas do que no Arquipélago dos Açores. Eu, se fosse professor, gostaria muito de ser professor nos Açores. Exatamente por isso. Muito obrigado, professor. Eu deixava-vos para saber-te agora para os restantes intervenientes aos nossos espectadores, digamos assim, do webinar colocarem as suas questões. No bate-papo ou então se quiserem colocar de viva voz também podemos operacionalizar essa situação. Tenho aqui gente, muita gente a dar os parabéns pelo excelente webinar do professor Carlos Neto, diz o Eduardo que em parte para termos um meio menos violento para as crianças e mais natural não passará também por tornar a vida dos adultos menos exigente para que estes não sofram de mais tempo de qualidade com as crianças. É uma pergunta que ele deixa. Conheço pessoas que o tempo passado com os filhos é um frete, pois estão sempre para pensar nas profissões super exigentes. Penso que o professor falou um bocadinho disto, não sei se quer deixar mais alguma nota sobre o assunto. Sim, sim, esta pergunta é muito importante e interessante. Estão a ouvir? Ok. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente e muito atual no momento em que estamos a viver atualmente. De facto, os pais vivem num stress enorme porque o trabalho é inimigo da disponibilidade de tempo que tem para os filhos. É preciso procurar melhorar e alterar esta relação entre a escola e o ambiente, como falámos, mas também é necessário que possamos perceber o que é a vida dos adultos, o que é a vida dos pais. Eles passam a vida a trabalhar e as crianças são vítimas do tempo de trabalho dos pais. A gente não vê hoje crianças na cidade, não vê hoje crianças na aldeia e nas vilas, não vê crianças no espaço exterior porque há essa patologia da super proteção mas também por outro lado há falta de tempo por parte dos pais. Há pais que trabalham de manhã à noite e as crianças têm que estar numa escola a tempo inteiro, não é? A tempo inteiro. E há pais mesmo que estou convencido com esta pandemia que tiveram agora consciência de que afinal as escolas e os professores são indispensáveis, são fundamentais na sua vida, não é? tiveram essa consciência mas é óbvio que temos que nós temos feito algumas demarches algumas iniciativas no sentido de encontrarmos soluções como alguns países nórdicos nós somos 27 países europeus na comunidade europeia e o que é verdade é que nós não temos uma legislação laboral suficientemente atualizada. Nós temos dois dispositivos uma que é a jornada contínua e outra que é a flexibilidade das horas de trabalho mas não é utilizada na maior parte dos casos ou porque as pessoas têm medo porque ainda vivemos uma sociedade cheia de preconceitos ou porque existem muitas barreiras e muitas insuficiências dessa liberdade ou porque também as concepções de vida dos adultos dos pais estão centradas não para a qualidade de vida dos filhos mas sim para ganharem dinheiro terem luxos etc e depois acabam por pagar tudo com as doenças não é? Acabam por pagar tudo em saúde e há muitos pais atualmente que já começam a ter outro tipo de opções opções de trabalhar em menos horas mas darem mais qualidade de vida aos filhos há pais que já estão a optar por ter as crianças em escolas onde têm pedagogias mais alternativas e pedagogias mais adequadas para esta vivência mais ecológica daquilo que é o mundo mas diria que sim que a vida dos adultos é um desespero porque também temos um problema sério no nosso sistema educativo que é começar a pensar logo desde a creche que a criança tem que entrar na universidade e portanto há pais que também são demasiadamente exigentes em relação aos filhos e aos professores no sentido de quererem desde muito cedo que eles tenham uma capacitação de já o estarem a ver como engenheiros como médicos e entrarem todos na universidade ora isso é um disparate eu tentei dizer aqui na minha comunicação que pelos dados que temos neste momento científicos e também de alguma experiência o futuro não vai ser assim muitas das profissões vão desaparecer nós não temos certezas quanto ao futuro ele vai ser incerto e imprevisível temos é que permitir que elas sejam crianças acima de tudo capacitadas para saber resolver problemas para serem pessoas ativas ser pessoas inteligentes pessoas que sabem pensar e acima de tudo que sabem potencializar os seus talentos isto é que saibam descobrir dentro de si próprias aquilo que querem ser os pais não têm que impor essas lógicas adultas nas crianças mas têm que estar atentos sim às características de cada um dos seus filhos no sentido que eles querem efetivamente ser no futuro e o futuro vai ser plural o futuro vai ser completamente novo e diferente eu tenho uma aluna por exemplo que neste momento está na agência espacial europeia a pensar em brinquedos para as crianças que vão fazer viagens para Marte daqui a 50 anos não é? há profissões completamente novas que se estão a reinventar portanto aquilo que foi a educação do nosso eu tenho 70 anos e portanto tive muita felicidade de brincar na rua mas não posso exigir ao meu neto ou ao meu filho aquilo que eu quero mas sim aquilo que ele pretende ser e por isso é que nós temos que escutar ouvir as crianças no sentido de poder percebê-las em primeiro lugar nas suas diferenças às vezes irmãos são muito diferentes uns dos outros como os 25 alunos que eu tenho numa sala também são muito diferentes e é preciso que a escola seja democrática e que a família também seja uma família democrática de modo a dar oportunidades para que essas crianças possam evoluir de acordo mais adequado com as suas características não é? Eu tenho aqui uma Salomé não sei se é a minha Salomé da minha colega gostava muito de saber eu não sei se a Salomé se quer mostrar ao professor Salomé Menezes não sei se a minha colega há uma Salomé daí sou Salomé Menezes mas não sou a sua colega mas foi um gosto enorme ouvi-lo professor ok então é o que? obrigada sou geóloga e trabalho no Parque Natural da Terceiras é o Parque Açores e também mãe de duas crianças por isso foi um gosto enorme ouvi-lo agora tenho que convidar os professores da escola dos seus filhos para terem uma atitude mais ativa em ir para esses pontos de observação exatamente foi um gosto aprendi muito e espero que os meus filhos também consigam aprender na natureza acho que nos Açores temos realmente um espaço privilegiado para isso eu acho que o Arquipélago dos Açores é por si próprio um laboratório de formação de cientistas de exploradores porque tem todas as condições para isso agora é pena que estejam todos fechados dentro da sala de aula é verdade concordo consigo o trabalho também passa um bocadinho por isso levar as crianças para o exterior para as áreas protegidas para os geossítios para estes pontos onde podem aprender com a natureza claro e nós necessitamos dar as mãos aqueles que trabalham no ambiente aqueles que trabalham no brincar aqueles que trabalham na escola aqueles que trabalham no património artístico e cultural nós temos que trabalhar em rede começar a trabalhar em conjunto porque andamos todos separados andamos todos em gavetas muito distintas não é? e depois não produzimos aquilo que é necessário para um mundo novo um mundo diferente que vai ser o futuro e com estes dispositivos digitais a gente tem possibilidade de estar todos juntos não é? e podemos ir falando não é? bom eu fico mais uma vez deixar aqui a nossa gratidão pela generosidade de partilha do seu conhecimento e da sua visão para o mundo atual e para o futuro e sim acho que temos todos que trabalhar para o bem comum não é? os ambientalistas hoje em dia são talvez as pessoas mais egoístas não é? porque são aquelas que querem preservar o mundo para a humanidade acho que é uma ideia que as pessoas ainda não exploraram muito pensamos todos que somos muito ecléticos os ambientalistas mas não somos os mais egoístas não queremos que o mundo mude que é para a humanidade poder continuar e portanto estamos aqui neste nós também com os técnicos legados ao ambiente a querer suportar os técnicos da educação exatamente nesse sentido no sentido de irmos todos todos juntos avançar no caminho da sustentabilidade e em rede como o próprio professor disse exatamente Elizabeth foi um prazer estar convosco muito obrigado agradeço imenso para mim também foi um desafio pensar sobre este tema e fiquei mais sensível ainda mais para ele nós andamos a fazer algumas experiências nas escolas desta relação com o mundo natural ainda estamos muito no princípio ainda temos muito que aprender e obviamente que há aspectos de natureza científica técnica que os professores precisariam também de ser formados para poder dar mais instrumentos interessantes às crianças de terem sensibilidade para perceberem como é fundamental esta conexão entre a vida humana e a vida da natureza e a preservação das paisagens que é absolutamente essencial não quer dizer que agora tenhamos de voltar ao passado porque de facto a gente fez muitos erros com este urbanismo completamente caótico mas estou convencido que podemos reequilibrar porque nós não podemos ser tão arrogantes perder esta humildade de considerar-nos superiores à natureza e estamos a dar cabo de nós e dela mesma portanto temos que ser mais humildes e caminhar agora num outro sentido ainda que saibamos que existem muitas barreiras mas vamos pouco e pouco sendo capazes de as interpassar e muito obrigado aprendi imenso muito obrigado muito obrigado a nós professor obrigado também a todos os que nos acompanharam e um bem a já todos muito obrigado obrigado Obrigado.